Vamos todos dar as mãos e vamos cantar esse último e um desta noite Irmãos, quer você queira, quer você não Nós somos uma família, unidas pelo sangue de Jesus Quando Jesus morreu naquela cruz Ele não morreu por mim, mas Ele morreu por nós Ele morreu por cada um que está aqui E como Jesus, Ele sabe de todas as coisas Ele orou para este dia Para o dia 2 de setembro de 2023 E contemplou nesta igreja, eu e você, nesta noite Adorando e bendizendo o nome de Deus Portanto, nós temos motivos de alegria para nos unir Pegue na mão do seu irmão Entenda que na mão do seu irmão está a presença de Deus Como se vocês estivessem simulando a mão de Jesus E vamos louvar Deus juntos Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar Que ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade é de afogar Ele vem com toda autoridade e manda no mar Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar Caminhando entre as águas do 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 mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele irá se roubar Não venha ver o irmão E a tarde em Faraó Deus vai te atravessar E você vai em doar O rio não se morrer Toda vez que o mar vermelho tiver que gozar Chame o louco, esse homem pode te ajudar É nas áreas mais difíceis que ele faz se ver Toda vez que o mar vermelho tiver que gozar Se jogar no seu corpo não vai reivindicar Se lançar, se achar em seu corpo não vai mudar Nossa senhora é uma razão Que o nome do Senhor e do Senhor te repara Eu não vou brigar no trongão Eu não vou brigar no rans O casal é uma razão Eu não vou brigar no entrar Você, nesta última oração Você vai orar pelo irmão que está aí do seu lado Você não sabe o problema que ele está passando Mas você vai ser um excepcional nesta noite Nós vamos orar Nós vamos orar nesta noite E você ora Você ora e coloca Esta pessoa que está aí Mas não está com você Olha por ela E diga, Deus, cura Deus, entra com convidência, Senhor Tu conhece Vamos orar neste instante Senhor, nosso Deus e nosso Pai Nós oramos a Ti por esta comunhão gostosa, Senhor Pois eu sei, Senhor, que Meu irmão ou minha irmã que está aqui do meu lado Eu não sei os problemas que ela tem passado, meu Senhor Mas Tu sabe Tu conhece, Pai Mas eu sei que nesta noite É um dia de vitória Senhor, eu sei que este culto Ele está, Senhor, marcado Gravado no céu Eu sei, Senhor, que muitos Muitos prestarão, Senhor E grandes coisas O Senhor tem neste dia Porque a Tua Palavra, meu Senhor É pegada Os louvores foram incluídos E na hora do que aconteceu aqui Foi em vão Porque eu fico com a glória do meu nome Deus, 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 amor A Mãe, nós somos E não há no abençoamento O Senhor, eu fico com a legião e a nossa condição Ele chora-te de um poder Ele é uma estrela minha Ele é um dinheiro com todos os filhos São do Senhor Para que ela possa ser uma bênçã Uma graça de vida, Deus Pai, no nome de Jesus, nós falamos, nós falamos, nós temos as nossas promessas, porque grandes coisas, os chorados fazerem o nosso meio, grandes coisas, os chorados fazerem a vida dessa pessoa que está no nosso lado, oh Deus, nos parece, Pai, no nome de Jesus, nós falamos, nós falamos, nós temos o teu poder e a tua glória, nome de Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, fiquem com o abençoado. Se pudesse, não tem a nariz, tão bom que está. A presença do Senhor, ela é real neste lugar. A presença do Senhor, ela é real. Ela é real. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom ter a liberdade de poder louvar a Deus. Como é bom, Senhor, te conhecer. Como é bom ter intimidade contigo, Deus. Como é bom, Senhor, sentir o teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, Jesus, glória a Deus. Como é bom ter a liberdade de poder louvar a Deus. O que é de Deus a Deus? O que é bom? O que é bom ter a liberdade de poder louvar a Deus? O que é bom ter orar? O que é bom ter a liberdade de poder louvar a Deus? e digo eu a ti, tu me disse Senhor, se tu está neste negócio, ainda nesta noite confirma, e digo eu a ti, tu verás, que eu irei, abrir as portas, que tu está achando impossível, porque a minha obra, ela não para, porque eu mando na igreja, e levantarei, e tu verás, tu verás, tu verás as maravilhas, que eu irei fazer, porque essa obra é minha, arrabaixo, e diga, aí, já vai, a minha casa, olha Deus, olha Deus, o Senhor nos deve, um passo para a nossa casa, continua guardando, teu povo, a tua igreja, Senhor, e nós te agradecemos, por este momento maravilhoso, que nós passamos, na tua presença, mas que a tua presença, nos acompanhe, Senhor, vai querendo nos leve, ser guardados, e protegidos, porque em ti, Senhor, nós estamos seguros, Pai, glória a Deus, levanta as suas mãos, que o Senhor, te abençoe, e te guarde, que o Senhor, possa resplandecer, o seu rosto, sobre ti, e tenha misericórdia, que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a paz, vamos dizer, todos juntos, bem forte, Amém!